De Chico Buarque De Chico Buarque é o bamba da música popular Outro lado geral do babão que é babão também sabe levar Não tem papa, não tem padre no confronto, na profissão Não é preciso que eu diga que eles só fazem pagode do bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom Pai, por favor, não se sangue Não quero beber deste vinho Já basta coroa de sangue, pai Proveniente de espinhos Houve trinta figuranças na hipopeia de Chico bem Babão escreveu na sua viola Dizendo que ela é madeira de lei De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom Filhos de família pobre Compositor e um bom partideiro De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom Todo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão Tudo é bom, tudo é bom De Chico Buarque é geral do babão